Fala galera, beleza? Anderson Silva, Notícias da Trona, bora pra notícia. Pois é, gente, Batman, o mestre do preparo, o Cavaleiro das Trevas, sim, o maior detetive da DC Comics. Ele é considerado o homem mais inteligente do mundo. Ou será que não? Mas chega mais. Hoje, aqui e agora, você vai ficar sabendo das cinco piores decisões que o Cavaleiro das Trevas tomou. Pois é, você vai ficar sabendo das cinco decisões que, ó, trouxeram danos e alguns irreparáveis ao universo da DC e à vida do morcegão. Pra ficar por dentro, vem comigo, no caminho, teu espírito. Bora lá pra notícia. Pois é, mas antes disso, você que tá chegando aqui pra saber as cinco piores decisões do morcegão, dá uma moral pro canal, inscreva-se no canal, deixa seu like e vem fazer parte desses loucos que não são poucos e contam com você. Vem comigo, no caminho eu explico. Bora lá. Em quinto lugar, eu trago a recusa da ajuda da Liga da Justiça. Pois é, na revista No Man's Land, Gotham foi atingida por um vírus e também por um terremoto, o que fez com que a cidade fosse separada do resto dos Estados Unidos e subdividida entre vilões, gangues e a polícia. Nesse fusoê todo que se tornou Gotham, Gotham já é tranquila, né? Nesse fusoê todo que se tornou Gotham, Batman e, claro, a Batfamília tava ali tentando apagar os incêndios, os focos de incêndio que aconteciam, já que eles estavam separados da América. É nesse momento que chega o Cruzado Azul, sim, o Superman vai lá, o Karel chega pra dar um tete-a-tete com o Batman e fala assim, parceiro, o negócio tá quente aí, vamos trazer a Liga que a gente resolve isso rapidinho. Mas, Batman sendo Batman, toma a decisão de que não precisa da ajuda dos seus companheiros da Liga da Justiça, o que faria com que o problema se resolvesse em questões de dias. Pois é, o que que acontece por causa disso? Por causa disso, o morcegão demora a resolver o BO, acaba recebendo sem pedir a ajuda do Lex Luthor, que se fortalece politicamente e se torna presidente dos Estados Unidos. Tudo isso que o morcegão não quis falar, pô gente, tá apertado aqui, dá um help aqui, que o negócio aqui tá tenso. Não, sabia disso? Pois é, No Man's Land. Tá lá, hein? Quarto lugar eu trago pra você a decisão de escolher Jason Todd como novo Robin. Todo mundo sabe que durante a cruzada do Batman houveram vários e vários Robin, pois é. Mas um deles em questão, na verdade, né, seria o segundo, que seria o Jason Todd, ele veio após o Dick Grayson virar as costas e fazer o parceiro, eu vou fazer carreira solo, eu vou ser o Asa Noturna e vou pros novos Titãs. Tchau. Pois é, o Batman ficou meio travado com aquilo e procurando um Robin escolheu logo quem? Um jovem que tava tentando roubar as calotas do Batmóvel. Eu falei, porra, 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 mocegão, fala sério, mocegão. Pois é, o Batman foi lá, olhou pra ele e falou assim, eu vou recuperar esse jovem. Pois bem, ele sendo o detetive, o homem supremo, o mestre do preparo, ele deveria ter visto os sinais de alerta do jovem Jason Todd, que além de impulsivo, era extremamente violento quando tratava do combate ao crime. Impulsividade e violência é essa que levou ele a morrer nas mãos de você sabe quem? Pois é, nas mãos do Coringa. Se Batman tivesse se ligado, Jason Todd não tinha virado, você sabe depois, né, o Caponeiro mesmo? Pronto, pois é, sabia disso? Pois é, decisão do mocegão. Ah, sério. Em terceiro lugar, eu trago pra você a criação do Brother Eyes. Pois é, irmão. Você sabe que o Batman tem aquele problema com controle, ele quer saber de tudo, quer controlar tudo. Pois é, eu acho que ele tem um distúrbio. Mas vamos lá. Ele tem esse problema aí de toque, de querer controlar tudo. Tudo, 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 tudo. Pois é. E aí, o que o Batman fez? Tava lá com aquele dinheiro dele lá, rendendo milhões. Ah, eu não tenho nada pra fazer, eu vou criar um satélite pra monitorar os meta-humanos. Já avisei que vai dar merda isso. Vou repetir. Eu vou criar um satélite pra monitorar os metas-humanos, pra saber tudo o que eles fazem e pra o quê? Criar planos de contingência para cada um deles. Porra, mocegão, tu sabe, mocegão, que isso ia dar ruim. E deu, deu porque caiu na mão do Marx. Lord Luthor, 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 o Lex Luthor. Porra, caiu na mão dos vilões. Deu um estrago do caramba, ao ponto que o próprio Batman teve que destruir o satélite que ele construiu. Porra, barra. Se liguem. Em segundo lugar, a pior decisão do morcegão foi quando ele chamou Jean Paul Valle pra vestir o manto de Cavaleiro das Trevas. Você conhece Jean Paul Valle, né? Conhece, pô. Conhece. Azarelo. Conhece? Pois é. Exatamente. Na HQ em que o Benny fez a estreia e fez aquela cirurgia sem anestesia na coluna do Batman, o Batman ficou convalescido e entre tanta gente que ele podia pegar o currículo, ele pegou o currículo justo do Jean Paul Valle. E aí falou, parceiro, a missão é proteger Gotham. Como é que é, mocegão? Proteger Gotham. É contigo. Não tô podendo, tô me recuperando. Vai lá e resolve. Ó, ordem dada, ordem cumprida, né? Pois bem, o que Jean Paul fez? Criou um manto blindado extremamente armado, fortemente armado e saiu metendo a porrada torta e direita em volta. Meu irmão, ele fez, foi um estrago. Com ele não tinha, com ele não tinha papo certo. Escreveu, não leu papo meu, parceiro. Pois é. O negócio ficou tão sério, tão sério, que o Batman teve que recuperar o manto dele à força, na base da força. Porque o cara não queria dar não. Falou assim, não, Batman, agora sou eu, porra. Pois é. E aí ele recuperou pra fazer o quê? Pra entregar o Dick Grayson. Não podia ter entregue pro Dick Grayson, que ficou brevemente como sendo o Batman? Se liga, mocegão. Pois é, vamos pra último. Em último lugar, a pior, mas a pior decisão do Batman é não matar o Coringa. Pois é, gente, todo mundo sabe que o Coringa ele é um assassino em massa. Toda vez que o palhaço se mete a fazer qualquer coisa, não morre um, dois, três, não. Morre centenas, às vezes milhares. Pois é. E a gente sabe que ele se dá bem porque o Batman tem um código de não matar. É entre acha porque eu já vi umas HQs onde ele passou o rodo, deixou o cara trancado, vivo, trancado, num lugar. E depois eu vou contar pra vocês. Se você quiser, comenta aqui que eu trago. Pois bem, todas essas mortes poderiam ter sido evitadas. Todas, todas, todas essas vidas inocentes que foram pro buraco antes do tempo poderiam ter sido evitadas se simplesmente o morcegão tivesse chegado lá e, ó, cancelado o CPF do Coringa. Mas não. Por isso, toda vez que o morcegão toma a decisão de poupar a vida do Coringa, ele está condenando centenas e centenas à morte. Fala sério, morcegão. E aí, me diz você agora, sabia dessas cinco piores tomadas de decisões do Batman? Concorda com ela? Não, ele está certo. Ele não tem como saber porque não sei o quê e tal. Comenta aqui que eu quero saber o seu comentário. Inscreva-se no canal e vem fazer parte desses loucos que não são poucos em conta com você. Vem comigo. No caminho? Eu explico.